Oi, Zinho! Toma oizinho, nossa. Brasil, chegou aquele momento. Aquele momento que é o vídeo que vocês mais me pedem o ano inteiro e o vídeo que vocês mais me esculhambam. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dezembro da Felicidade e hoje é dia de falarmos mal dos livros tudo e falar sobre os livros que foram decepcionantes pra mim esse ano, os piores de 2019. Já adianto que tô de ressaca, então talvez eu fique um pouco mais nervosa do que o normal. Mentira, eu não sou mais essa pessoa. Não sou mais estressadinha como eu era. Não, talvez esse vídeo não fique do jeito que vocês gostam. Assim, comigo muito exaltada, falando mal demais das coisas. Mas, como eu sei que vocês vão me xingar do mesmo jeito... Enfim, fiquei até bem bonita hoje. Tô me sentindo bem linda, garota da praia. Justamente pra vocês ficarem com dó de me esculhambar. Que eu sei que não importa o que eu faça, vocês vão me xingar muito nesses comentários. Porque vocês são muito ingratos. Vocês me pedem esse vídeo o ano inteiro. Gente, eu tô meio triste hoje. Eu nunca leio os comentários desses vídeos polêmicos. Porque, né, né, as pessoas se exaltam. E aí, ontem, eu caí na besteira de ler os comentários desse vídeo do ano passado. E fiquei um pouco mal. Recebi uns comentários bem tristes que eu não tinha lido. Maneira, tá, na hora de me xingar. Eu sei que você vai me xingar, então, maneira. Não me xinga de arrogante, nem de petulante, nem de... É... como é que foi a palavra que o cara disse? Que eu me acho muito superior. Isso, não fala isso, tá, por favor. Inventou outro xingamento. Que só porque eu tenho coragem de falar as verdades, as pessoas acham que eu sou arrogante. Infelizmente, esse é o mundo da internet. Mas, enfim, não vou ficar falando disso. Me dá atenção nesse vídeo aqui. Me dá o seu like, deixa o seu comentário. Pode me esculhambar assim, porque tudo isso é engajamento. Ou seja, dinheiro pro meu bolso. Aquelas. Quem vê pensa que eu tava querendo milionária. E não tô, mas me ajuda. Então me esculhamba aí nesse vídeo pra dar mais engajamento. Antes de começar, não se esqueça que nós temos agora um canal de vlogs. E aqui embaixo, sempre o primeiro link da descrição, é o canal de vlogs. E por lá tem toda a minha rotina, tem vlog de leitura, tem muita coisa legal por lá. E basicamente, é uma forma de você ter mais de mim durante a semana, caso você queira. Então, enfim, fica à vontade. Eu amo aquele canal, ele é um bebê na minha vida. Eu estou amando ter ele. E se você quiser conhecer, eu vou ficar muito feliz de ter por lá também. E muito obrigada, inclusive, por todo mundo que tá comigo no Dezembro da Felicidade. Tirei seis dias de férias agora durante o mês. Inclusive, fui pra pra praia. Eu estou morena, não sei se vocês repararam. Quem me segue no Instagram viu o Rolê da Praia. E me segue por lá, se você não me segue. E logo vai ter vlog da praia no canal de vlogs. Enfim. Me segue no Instagram. Deixe seu like nesse vídeo. E se por um acaso você quiser comprar qualquer um dos livros que eu esculhambar aqui, tem link aqui embaixo na descrição. E comprando através desse link, você me ajuda muito no final do mês. Eu te agradeço muito, desde já. Vamos começar logo. Porque eu sei que vocês já estão doidos pra saber quais são os livros ruins aqui. E assim, eu vou começar o vídeo me explicando, dizendo que 2019 foi um ano sensacional de leituras. Tipo, sensacional. Tirando Dezembro, que eu parei de ler. Que eu decidi que eu odeio ler, não li mais nada. É, tirando Dezembro. 2019 foi um ano perfeito de leituras. Eu li, tipo, muitas coisas incríveis. E foi bem difícil selecionar os piores. E acabou que não são livros ruins. São livros que me decepcionaram, que não atingiram as minhas expectativas. Ou então que não bateram com o meu momento. Enfim. São livros que eu tenho certeza que muitos de vocês gostam. Mas que pra mim não rolou. O que é, na verdade, todos os livros ruins do mundo, né? Porque nenhum livro é obrigatoriamente ruim ou bom. São todos... Tudo isso aqui que eu vou dizer a partir de agora é minha opinião. É minha opinião. Se você não quer ouvir a minha opinião, pode fechar o vídeo e ir atrás de outro canal. De canal que não fala mal dos livros. Tem vários por aí. Vou começar pelos post-its. Porque me deu uma doida esse ano, gente. Uma doida. E eu saí dando livro pra todo mundo. Mas, nossa, mas dei livro esse ano. Vocês não têm ideia. E aí, os livros que eu não gostei foram tudo embora, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelos post-its. Primeiro livro, já vamos começar com um soco no peito. Que foi o melhor livro do ano de muitas pessoas. Pra mim, foi um dos piores. Quem tava aqui na época vai lembrar dessa tour. Que eu falei muito mal desse livro. Porque me irritou. Me senti burra, idiota. Me senti feita de trouxa pelo autor. Achei que o autor, eu achei que eu era burra. E eu fiquei me sentindo ofendida. E aí, eu não gostei do livro. E é o A Paciente Silenciosa. Que foi um dos melhores do ano de um monte de gente. Que eu já vi aqui no canal. No YouTube. De booktubers que eu adoro. Várias pessoas colocaram já como o melhor. E eu fiquei assim. Este livro é muito ruim. Quer dizer, pra mim foi muito ruim, gente. Pelo amor de Deus. Já vamos começar aqui deixando isso bem claro. Que a opinião aqui é minha. O nome do canal é Vitória Doso. É a minha opinião no caso. E eu achei muito ruim o livro. Porque a personagem, o personagem principal é intragável. Eu não consegui bater com ele. Tipo, meu, ele é insuportável. E aí o livro, ele tem toda uma trama. Um negócio de um mistério. A gente não sabe quem matou. O que é o que. Que não sei o que. E ele vai crescendo numa crescente ótima. Até que o autor resolve fazer o leitor de otário. E ele faz uma coisa ridícula. E eu fiquei muito irritada. Eu achei que em vários momentos do livro ele coloca o sexo de uma forma muito banalizada. E eu tenho muita raiva disso. Porque o sexo é uma coisa muito especial. E feliz e contente. Enfim. Eu fiquei muito incomodada com essa parte. Tem vários momentos em que os personagens usam sexo um contra o outro. Pra ganhar coisas, sabe? Tipo, como chantagem. Como forma de desenvolver relacionamento. E, meu, o sexo não desenvolve relacionamento com ninguém. Sexo, enfim. Não entraremos nesse mérito. Mas eu fiquei muito brava nessas partes. Porque, meu, o livro é escrito por um homem. E esse homem usa o sexo de uma forma contra as mulheres. E eu não gostei disso. E um monte de gente não reparou nisso. Passou, tipo, por cima dessa parte. Enfim. É o direito de cada um. E eu sei que esse livro tem um appealing muito forte. Tipo, se você entra na narrativa, você não consegue parar de ler. Eu li ele em 24 horas. Mas eu achei o livro muito ruim. Tipo, em termos de história, contexto, final. Pra mim não fez o menor sentido aquele final. E, meu, é uma idiotice, assim. Tipo, você... Tudo bem, eu sei que thrillers tem finais surpreendentes. Mas eu não achei isso surpreendente. Eu achei esse final idiota, assim. Tipo, pastelão. Ele queria fazer uma super reviravolta. E começou a inventar coisas que não faziam mais sentido, sabe? Enfim. Mas a parte que mais incomodou, eu acho que foi a parte do sexo mesmo. Que tem uma cena que me deixou bem brava. Enfim. É isso. Primeiro livro ruim do ano. Já senti 97 dislikes só nesses primeiros minutos. Vamos lá. Outro livro que me decepcionou. E a culpa não é do livro. A culpa é minha. Porque na época eu tava muito doida com o TCC. Foi bem na meia do ano, eu acho. Em junho, por aí. Ou agosto, eu acho. Não lembro. Que foi Love, a história de Lizzie. Que é do Stephen King. Um dos meus autores preferidos de todos os tempos. E esse livro me deixou muito incomodada também em muitos aspectos. A loucura estampada nos personagens era muito forte. Tipo, e de uma forma muito... Não acreditável, sabe? Tipo, incrível. Incrível. E não acreditável. Não acreditável. Porque... Eu não sei, meu. Eu tenho uma cena com uma pala que é muito absurda. Eu fiquei muito... Sei lá. É uma cena que é forte de uma maneira que não precisa ser. Mesmo pros padrões do King, sabe? E eu achei o livro muito arrastado. Tipo, ele é muito grande. Ele não precisava ser grande desse jeito. O King sim é prolixo. Mas eu não achei que a prolixidade dele nesse livro fez sentido. Tipo, não chegou em lugar nenhum a prolixidade dele nesse livro. E isso me incomodou bastante. Porque eu fiquei pensando, tipo, meu. Eu tô lendo isso aqui e não tá indo pra lugar nenhum. E de repente acontecia algo. De repente acontecia outro. Mas tipo, foi muito arrastado. Foi uma leitura que os personagens não conseguiram me convencer. A trama não me convenceu. E na real eu não lembro nem de dois terços do livro. Eu lembro, tipo, da cena da pai e de um final, assim, meio doido. Porque foi um livro que eu, tipo, li e falei Meu, o que é isso aqui que eu tô lendo, sabe? Terminei pra cumprir tabela mesmo. Porque eu nem queria ter terminado de ler. Eu fiquei bem decepcionada com o livro. Mas eu sei que muita gente não curte ele também. Tipo, não é dos fortes do King. Nossa, eu acho que esse que eu vou falar agora é o pior livro do ano. Mas, tipo, o mesmo. Porque ele eu achei ruim de verdade. Tipo, não é culpa minha. Não é culpa do meu momento. Não é minha culpa. O livro que é ruim mesmo. Textos Cruéis Demais Onde Dorme o Amor. Falei esse livro. Que dia, foi um outro vídeo que eu falei. E um monte de gente concordou comigo. Porque, meu, sim. Vamos lá, recapitular a história. Ano passado, eu li textos cruéis demais. Numa época, eu tinha acabado de terminar meu namoro. Tinha levado um pé na bunda de um outro cara. Eu estava, assim, quebrada emocionalmente. Romantiquinha. Sonhando com amor. E sofrendo muito por amor. Porque eu tinha acabado de levar dois pés na bunda. Um atrás do outro. Não, eu dei um pé na bunda e depois levei outro. Então, tipo, era muito sofrimento de uma vez. E aí eu fui ler o livro. Menina, li o livro. Parecia que tinha escrito pra mim o livro. Era aquelas coisas, assim, tipo, batatinha quando nasce. Espalha a rama pelo chão. E eu ficava... Sim. E chorava, sabe? Tipo, meu... O livro fez o total sentido pra mim na época. E aí, tá. Amei o livro. Dei cinco estrelas. Dei cinco estrelas pro livro do ano passado. Tá, beleza. Lançaram o segundo. Que é Onde Dorme o Amor. Fui ler. Mas eu fui ler, gente. Eu fui ler o quê? Uma mulher já... Bem resolvida. Trabalhadora. Vinte e dois anos. Feliz da vida. Trabalhando. Sem problemas amorosos. Encontrando Jesus. Tipo, assim, eu tava em outro momento da minha vida. Fui ler o livro. Menina do céu, eu quis queimar o livro. Eu não consegui ler três contos. Eu acho que eu nem terminei de ler. Eu fui, tipo, comecei a correr assim. E, meu, e é engraçado porque eu sempre amei texto romântico, sabe? Tipo, esses textos... Tumblr, Orkut Frases. Que é, tipo, antes eu sofria, agora eu sofria. Então, eu amava esse tipo de texto. E eu acho que, sei lá, amadureci e agora eu vi que, meu Deus, que merda. As pessoas têm... Vinícius de Moraes se revirando o túmulo sabendo que esse tipo de livro hoje vende. Porque, meu, você... Inclusive, o Todo Amor do Vinícius de Moraes é um livro perfeito pra quem ama essas coisas mais melodramáticas. E é muito bem escrito. É uma poesia que faz sentido. São palavras que não formam combinações metáforas ridículas. Aquela história de, tipo, fazer uma frase impactante de legenda de foto no Orkut e quebrar ela em quatro linhas e dizer que é um poema, entendeu? Tipo, aquela coisa da Rupi Kour. Que depois que a Rupi Kour fez sucesso, um monte de gente apareceu. E a Rupi, eu acho ela muito talentosa. Amo os textos dela até hoje, que eu estou fria. Sem coração. Mentira, não estou. Mas, até hoje, eu sinto... Eu gosto muito do trabalho dela. Mas, vários outros apareceram que são muito ruins, meu. Tipo, aquela Bruxa Salva-se Mesmo, aquele livro. Esse livro também é muito ruim. Li vários... Enfim. Esses livros são ruins. A verdade precisa ser dita. Meu Deus. É... Ai, meu Deus. Nossa, vou ser muito xingada. Gente, é ruim. É isso. Eu li Uma Apaixonada, achei muito bom. Achei o outro sendo uma pessoa sensata. E sem estar com o cérebro derretido. Que eu estava com o cérebro derretido naquela época. Eu achei horrível. Então, é isso. Tinha as suas próprias conclusões. Mas, se você quiser, assim, um programinha, assim, um livro pra você ler enquanto você chora, você acabou de terminar um namoro, você está mal, leia o primeiro. O primeiro é bom. Tipo, na verdade, eu não sei. Eu não sei de mais nada. Sei lá, gente. É uma incógnita na minha cabeça, sabe? Achei uma merda. A verdade é. O segundo, achei muito ruim. Por último, desse daqui que eu não tenho mais. Se eu fechar os olhos agora. Cara, esse livro foi... Eu estou aqui só porque ele me decepcionou. Porque eu fiquei muito triste. Eu estava com uma expectativa dele ser perfeito. Dele ser, tipo, assim, um dos melhores livros que eu fosse ler em 2019. E ele não foi. Ele foi muito chato. Achei o véio que fica caminhando com as crianças. Porque são duas crianças que descobrem um corpo e um véio que começa a caminhar com eles. Tipo, ajudar eles no rolê. Esse véio é muito chato, meu. Ele é insuportável. Ele é bravo. E ele é ranzinza. E, meu Deus, sabe? Tipo... Eu fiquei muito decepcionada com o livro. Eu achei que ele ia ser muito mais rápido. Mas ele foi super linear, assim. Não tem o appealing de thriller que eu achei que ele ia ter. Sei lá, meu. Foi um livro, assim, que eu falei... Mano, eu não precisava ter lido isso. Eu fiquei muito triste. Comprei ele, assim, com o meu dinheirinho suado. Que não é fácil ganhar direto na internet. Gastei meu dinheirinho comprando esse livro. E eu me arrependi muito. Não deveria ter comprado. Fiquei muito triste com esse livro. Não tenho muito o que dizer sobre ele. Só que as minhas expectativas foram frustradas. Achei que ia ser um livro 5 estrelas favoritado. Foi um livro... Bem bom. Porque eu não sei nem o que dizer sobre ele. Outro livro que está aqui, por pura decepção... Não, na verdade, não é decepção. Que eu acho que eu não estava pronta para ler esse livro. Aí eu li. E aí eu não entendi. E quando eu terminar de ler a série, eu vou ler esse de novo. Para ver se eu entendo alguma coisa. Porque eu não entendi nada. É um livro que fez eu me sentir assim. Porque estou lendo. Onde estou. Que ano estamos. Que mês é junho. Sabe? Foi assim. Eu fiquei doida. Para entender esse livro aqui, requer o uso de entorpecentes. E como eu não uso, como sou contra. E digo, por favor, não use entorpecentes. Não faça isso com a sua vida. Você não vai entender esse livro também. Mas insista. Porque os que vêm depois desses são ótimos. Sim. O Pistoleiro de A Torre Negra. Eu não entendi nada desse livro. Mais nada. Assim. A única coisa que eu sei sobre esse livro. É a primeira frase. O homem de preto corria pelo deserto. O Pistoleiro corria pelo deserto. E o homem de preto ia atrás. Né? É isso, eu acho. Meu, eu não entendi nada desse livro. Nada. Stephen King, quando ele escreveu, ele falou assim. As pessoas já leram A Torre Negra inteira. E aí eles vão ler esse aqui. Só que daí ele esqueceu que esse era o primeiro livro da série. E aí deu num livro que ninguém entende. Assim, tipo, é muito difícil entender esse livro. Porque ele não faz sentido. Tem um mundo novo. Palavras novas. Porque assim, A Torre Negra, ela vive num mundo muito diferente. Tem palavras únicas e uma realidade única. E ele coloca tudo isso aqui nesse livro sem explicar nada. Então assim, é como você ser jogada, sei lá, no meio do Paquistão. Querendo entender o que o povo tá falando. E você não fala paquistanês, entendeu? É tipo isso. É paquistanês que as pessoas falam no Paquistão? Enfim. Outro livro que foi decepcionante pra mim. Mas porque os personagens são chatos. Nada faz sentido. E eu acho que eu gostaria de assistir esse livro. Assistir essa história de uma peça. Pra ver se eu entendo. Porque eu não entendi nada. A ressaca literária já estava me deixando burra. Vestido de noiva, do Nelson Rodrigues. Cara, eu não sei. Não sei se eu não estava pronta. Se eu não tenho inteligência o suficiente. Se eu não estava madura. Ou se realmente esse livro não faz muito sentido quando lido. Porque eu sei que na peça vai fazer muito mais sentido. Porque você vai enxergar os três planos. O livro acontece em três planos. Espirituais. Eu não lembro direito. Acho que é passado, presente, morte. Alguma coisa assim. Não lembro. Eu acho que faz mais sentido na peça. E pra mim, no livro, foi muito difícil de compreender. Esse cenário, sabe? O que acontecia em qual parte do tempo. Então, acabou ficando confuso. E é só falas. Porque é um roteiro. Então, são só falas. A gente não sabe direito o que está acontecendo ao redor. O que fez as pessoas chegarem ao que aconteceu. E a verdade é que eu achei chato, sabe? Tipo, monótono. Eu terminei porque ele é muito curtinho. Pelo amor de Deus. Começar um livro de dez páginas, praticamente. E não terminar. E aí, eu terminei pra cobrir tabela também. Porque eu fiquei assim, gente. Não entendi nada. Deixei chato. A Laide, que é uma das personagens daqui. Ela é muito chata, meu. Muito chata mesmo. Outro livro do Stephen King. Nessa. Meu Deus. Terceiro livro do... Nossa, gente. Vamos rever alguns conselhos. Tô zoando. Ai, ai. Os Justiceiros. Eu nem terminei de ler esse livro. Justamente porque eu não dei conta. Tipo... É uma bagunça. Uma matança. E... Eu não sei, meu. Eu não consegui me conectar com ninguém. Com nenhum dos personagens. Não consegui entender direito o cenário, sabe? Tipo... Onde estávamos e pra onde vamos. Não entendi direito qual que era o rolê desse livro aqui. E aí, que eu desisti, meu. Tipo... Eu forcei ele por um bom tempo. E eu não consegui dar continuidade. Não consegui entender nada. Porque a gente tem vários também recortes de jornal e de entrevista no meio do livro. E eu não entendi nada. Eu não entendi. Esse vídeo está fazendo eu me sentir burra. Porque eu não estou entendendo os livros mais. Eu esqueci como que leio. Outro livro que é um exemplo. Tipo do que se eu fechasse os olhos agora. Porque eu fui esperando que seria o livro da minha vida. E foi muito decepcionante. Que foi o Lincoln no Limbo. Cara, esse livro tem uma ideia perfeita. E ele poderia ser genial. Que é... O Lincoln morreu. O filho do Lincoln morreu. E ele está no limbo conversando com um monte de mortos. E isso seria incrível, meu. Dava pra desenvolver uma trama muito legal aqui. Mas eu achei raso e difícil de compreender também. Porque ele é separado... Ele é escrito dessa forma aqui, ó. E cada parágrafo é uma fala de um personagem diferente. Mas também pode ser uma narração. E daí você tem que ficar adivinhando o que o autor quis nesse momento. E se você não pega o ritmo, você não entende. E eu demorei muito pra pegar o ritmo. Então, até, sei lá, a página 150, eu não entendi nada. Eu só ia lendo e falando... Gente, o que que tá acontecendo aqui? Sabe? O que que tá acontecendo aqui? A ideia é muito boa. Teve duas cenas que me fizeram muito... Me emocionaram muito. Em relação ao filho do Lincoln e tal. Mas eu achei que poderia ter sido muito melhor executado. Ou eu poderia ter lido em outro momento da minha vida, sabe? Porque eu sinto que ele tem um fundo muito bom. Que ele poderia ser um livro muito bom. Mas eu acho que eu não tava no momento, sabe? Daí acabou sendo uma super decepção. Empurrei ele com a barriga e não entendi. Tipo, eu cheguei no final e falei assim... Meu, não acredito que eu li quase 400 páginas. E eu não sei o que eu tirei desse livro, sabe? Então... Acabando para o primeiro livro ruim que eu li esse ano. Que foi logo na primeira semana que eu tentei fazer aquela... Nossa, gente. Que inocência. Tentei ler sete livros em sete dias e não deu certo. Porque, tipo, meu, primeira semana do ano tinha visita aqui em casa. Rolê de festa. Meu, um monte de coisa que tava acontecendo no começo do ano. Eu estava num relacionamento abusivo horrível. Que me sugava e eu não conseguia ler. Enfim, um rolê. E não consegui ler e eu tentei. E... A Casa Torda foi um deles. E eu odiei esse livro, gente. Tá bom, vamos lá. Cadê os defensores de Agatha Christie pra me xingar? Eu tenho certeza que teremos vários. Mas, gente, eu achei esse livro insuportável. Assim, insuportável. Primeiro que eu descobri o assassino... Na primeira cena em que ele aparece, eu já sabia que ele era o assassino. Isso foi, tipo, sei lá, na página 70, 80. Por aí. Achei muito fácil de descobrir quem era. Achei os personagens inchados. Os diálogos insuportáveis. Tipo, tem muito diálogo que não precisa ter esse tanto de diálogo. Eu acho que é uma característica da Agatha Christie mesmo. Mas não sei, meu. Não foi um bom começo pra mim. Não fiquei com vontade de ler mais nada dela. Fiquei com vontade de dar todos os livros dela que eu tenho aqui. Inclusive, dei vários também esse ano. Meu, eu não sei. Eu, tipo, era muito personagem. Os personagens não conseguiam se encaixar direito. E na minha mente, a situação tava muito óbvia. E aí eu perdi o interesse na história. E... Ai, eu não sei, meu. Eu não sei. Tinha uma... Eu achei chato, meu. Chato. Sabe? Chato. Chato. Não fiquei com vontade de ler mais nada dela, assim. Eu não sei explicar, meu. Vocês são leitores. Vocês sabem. Quando um livro não vai, ele simplesmente não vai. E esse aqui não foi pra mim. E o último, que é uma tristeza pra mim ele estar aqui. Porque eu queria muito que ele fosse um dos melhores, assim, do ano. Mas não foi. E é A Princesa Leal, da Philippa Gregory. Eu tô... Meu, eu comprei quase todos os livros dessa mulher. Fiquei muito empolgada em ler os livros dela. E o primeiro livro já foi muito chato. Demorei muito pra ler. E o que aconteceu comigo pra esse livro estar aqui? Tem uma cena que eu achei muito nojenta. Tipo, muito, muito, muito nojenta. E essa cena me trouxe um cheiro. Sabe quando, tipo, você lê algo e você lembra de alguma coisa e te vê um cheiro? Essa cena me trouxe esse cheiro. E aí, o resto do livro ficou com esse cheiro pra mim. E aí, meu, acabou pra mim. Eu não conseguia ler o livro. Eu fiquei sem vontade de pegar o livro pra ler por causa dessa cena. Porque daí eu abri o livro e vinha o cheiro que eu sentia. Eu sou muito sensorial. Eu tenho uma relação, assim, uma relação com o cheiro que é muito forte. E, meu, essa cena que é muito nojenta me lembrou um negócio que é fedido. E eu fiquei com nojo, meu. E aí eu lia o livro inteiro com nojo. Então, assim, o livro pode ser bom, mas eu li ele com nojo. E aí eu fiquei com ranço. E aí eu não quero lembrar desse livro direito. Porque me lembrou o cheiro. Inclusive, eu tô sentindo o cheiro agora. Ai, meu, que difícil isso. Imagina quando eu ficar grávida. Nossa, eu vou ser aquela grávida mais enjoada de todas. Porque aumenta a sensibilidade do olfato. Nossa, eu vou ficar muito enjoada. Eu vou ficar vomitando o tempo todo. Enfim. Meu, foi muito difícil pra mim isso. Porque eu queria muito amar esse livro. Não tenho outros argumentos. A culpa é toda minha. Talvez você ame esse livro também. Porque a culpa é minha. Eu que senti o cheiro, entendeu? Foi uma lembrança minha. Mas é que a cena foi muito nojenta. Então é isso. Se você ainda estiver aqui. Se você não tiver se desinscrito desse canal. Apesar de que se você se desinscreveu desse canal por causa desse vídeo. É que você realmente não acompanha esse canal. Então tudo bem. Agora eu sei que meus sofinhos de verdade não vão se desinscrever. Então tudo bem. Muito obrigada pela companhia. Espero muito que vocês tenham gostado. Que eu não tenha te ofendido. Se eu te ofendi de alguma forma. Eu não sei por que eu poderia ter te ofendido. Enquanto eu falei mal de um livro. Que eu não tenho nada a ver com você. Nem comigo. Nem com o autor. Talvez com o autor um pouco. Mas enfim. É normal. Pessoas têm gostos diferentes. Opiniões diferentes. Acontece. Eu acho até que eu tava bem contida nesse vídeo. E nem falei tão mal assim. Fui ótima. Mereço o seu like. Enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. E me perdoem se eu ofendi alguém de alguma forma. Não era intenção de forma alguma. Realmente. Enfim. Se alguém falar mal desmiserável. Eu não vou lá brigar com a pessoa. Eu vou falar. É meu. Tá bom. Vou fazer o que? A vida. O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul? Começa a explicar. Enfim. Logo tem o de melhores do ano. Pra vocês ficarem felizes comigo de novo. Tá? É isso. Muito obrigada pela companhia. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve se você não se inscreveu. Se você se desinscreveu. Se inscreve de novo. Por favor. Me ajuda. Muito obrigada pela companhia. Me segue no Instagram. Se inscreve no canal de vlogs. E te aguardo aqui amanhã. Que agora nessa última semana do ano. Tá tendo vídeos todos os dias. Beijo enorme. E tchauzinho.